Coronel Vivida foi o primeiro município a receber os recursos do programa Compra Direta na Microrregião de Pato Branco. O programa vai investir 27 milhões de reais no estado para a compra de alimentos produzidos ou processados por agricultores familiares. A entrega dos alimentos ficará sob responsabilidade da assistência social e destinados a pessoas em situação de vulnerabilidade. A gente tem hoje 800, quase 900 famílias que dependem hoje do poder público para a questão da alimentação. Não mensalmente, mas a gente sempre com benefícios eventuais. Vulneráveis. Exato. E elas sempre que nos procuram ou quando a gente faz visitas e tal, a gente então beneficia. Então hoje, sem dúvida nenhuma, em vulnerabilidade eu tenho essas famílias e elas vão ser beneficiadas na medida do possível. Além de permitir alimentos de qualidade às famílias, o programa injeta dinheiro diretamente na agricultura familiar. Em Coronel Vivida, são 900 famílias ligadas à agricultura familiar que trabalham na produção de alimentos.